Fala galera, beleza, 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 beleza? Belezura, hoje eu estou aqui para alertar você do golpe do SMS. Como assim golpe do SMS? Vamos supor uma situação aqui, você perdeu o seu celular, certo? Você perdeu o seu celular, o que acontece? Perdeu. Tá, vamos lá. Perdeu o seu celular, a pessoa que encontrou de má índole, o que ela, hoje, o que que tá acontecendo? Qual que é esse golpe? O que que acontece? Ele te manda uma mensagem falando assim, O seu iPhone 6, certo? Foi encontrado e está, olha só, está autorizado a Apple e para confirmar se o iPhone é seu, mande sua senha, eu acho que é isso, mande sua senha para o SMS, certo? Chega, na verdade, chega esse SMS para você. Vou mostrar mais ou menos como que é isso, vamos lá. Vou ver aqui uma foto de um possível SMS que pode chegar. Opa, cadê? Aqui. Abri aqui, ó. Como é que pode? Olha lá. Suporte Apple, o iPhone 6 retido em uma de nossas autorizadas. Pronto para retirar detalhes em tal site. Olha lá. Você vai clicar nesse site, olha o que vai acontecer. Você vai clicar nesse site, ele vai pedir para você fazer um login dentro do site, mas esse site aqui é fantasma, ele só quer os dados do seu celular para poder colocar no celular antigo e restaurar ele, podendo utilizar novamente. Ou seja, se você perdeu o celular, recebeu esse SMS, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, olha só, não entre site que você não conheça, tá bom? Está combinado entre a gente? Não entre nesse site, não coloque suas informações em qualquer site. Chique. Se aparecer uma informação como essa, pergunte para alguém mais experiente, liga na Apple para ver se existe isso, certo? Mas isso aqui não existe. Então, watch out nisso. Atenção. Demorou? Gostou dessa? Mete o like que vamos compartilhar com a galera, mete aqui um sininho e bora para a próxima dica. Valeu!